Trilheiras e trilheiros do meu Brasil, vocês estão bem, cara? Vocês conhecem esse lugar aqui, cara? Já ouviram falar? A Lagoinha do Leste, a famosa praia deserta, um lugar mágico. É a trilha que você vai fazer comigo agora. E a gente vai fazer muita coisa nessa trilha. Nós vamos ver belíssimas paisagens das cavernas marinhas que tem nessa região. A gente vai tomar banho tanto de lagoa quanto de mar. Vamos subir o conhecidíssimo Morro da Coroa. Nós vamos fazer ainda mais, a gente vai explorar essas formações rochosas. Você vai saber tudo o que você precisa. Como é que chega, qual é a dificuldade, um pouco da história e da geografia desse lugar. Então vem comigo, cara. Vambora? Estamos em janeiro de 2022. A temperatura em Floripa agora está em 27 graus. A previsão é que ela passe longe dos 30. Tem duas formas de fazer essa trilha. Você pode ir tanto pela praia do Matadeiro, quanto pela praia do Pântano do Sul. De qualquer modo, a gente tem que se deslocar pra essa região que fica no sudeste da ilha. Hoje é uma segunda-feira. Agora são sete e meia da manhã. Essa é a trilha mais famosa e mais percorrida aqui da cidade. Se você for mais tarde, você vai ter um sério problema pra conseguir estacionar. E as linhas de ônibus até lá, elas não têm tantos horários assim. Então é um dia típico de verão. Tá dando sol, mas tem algumas nuvens. A previsão é que dê uma pancada de chuva à tarde. Aliás, isso é um dos motivos também por eu estar indo bem cedo. Aqui a gente entra no bairro e na praia da Armação. Agora vamos ter que achar um lugar pra estacionar. Oria, você aceita a Pix? Pronto, achei um estacionamento aqui que é a Seita Pix. Estou sem um puto na carteira. 20 reais, a maior parte dos estacionamentos aqui é 20 reais. A gente parou na Armação pra fazer a trilha saindo do Matadeiro. O nome daqui é porque os primeiros habitantes ganhavam a vida nas Armações Baleeiras, caçando e matando esses animais. Mas até hoje a pesca é uma tradição nesse bairro pequeno e tranquilo. A primeira coisa que a gente precisa fazer é cruzar pra Praia do Matadeiro. Por aqui escoam as águas da Lagoa do Peri. E mais ali à frente tem aquela ponte ali pra gente atravessar. Isso aqui já é um espetáculo à parte nessa trilha. Como você deve estar imaginando o nome Matadeiro, está intimamente relacionado com Armação. Aqui era onde as baleias eram mortas. Mas essa atividade econômica já foi embora há muito tempo. Então, chega aqui, bem no comecinho das rochas. Vai ficar bem claro aqui o caminho. Agora é só seguir pra cá. Vai terminar lá na Lagoinha. Vambora! O objetivo 1 é contornar o Morro do Matadeiro. No caminho, a gente vai encontrar a maior caverna marinha da ilha de Santa Catarina. 2. Chegar à Lagoinha do Leste e tomar um banho na Lagoa. 3. Subir o Morro da Coroa, do outro lado da praia. 4. Descer até a Ponta da Felicidade e dali retornar à praia no Objetivo 5. 6. Concluir a trilha no bairro do Pântano do Sul. Tem um pouquinho de subida aqui no começo, tá? E agora a gente vai começar a cada vez mais a andar pelo costão, por mata de costão. Agora sim, a gente tá num lugar com uma baita vista, cara. Dá uma olhada. E o legal de fazer a trilha aqui pelo Matadeiro é que a gente encontra a maior caverna marinha, que é linda, cara. Olha ela ali no cantinho. Existe uma rocha só aqui na ilha, que é o ignimbrito e os tufos também. Quando teve a separação entre a América e a África, abriram-se fendas que foram preenchidas pelo magma, que é uma rocha mais preta. Algumas cavernas, acredita-se, que eram preenchidas pelo diabásio, que acabou sendo erudido e o ignimbrito ficou. Aê! Lagoinha do Leste! E ó, tamo nela! Não tem buzina, não tem obra. A única coisa que você escuta em alto e bom som é o mar. Tem guarda-vidas, mas eu acho que é só no verão, tá? Tem até um barzinho aqui, dá pra comprar uma água, dá pra usar o banheiro. Então tem duas opções, tomar banho de mar e tomar banho na lagoa. Vamos tomar banho agora na lagoa. Quando a gente descer o Morro da Coroa, a gente toma banho de mar. Vambora! Pensa numa água boa. Então ó, cruzei a praia e agora vamos começar a subida do Morro da Coroa. Esse morro não é muito alto não, ele tem duzentos e poucos metros. Só que é uma subida muito íngreme, por isso que ele se forma tão cansativo. Algumas dicas. Primeiro, o uso desse chapéu aqui, pra você diminuir a insolação na sua cabeça. Segundo, todas essas presilhas aqui da sua mochila, prenda, faz com que o peso da sua mochila seja parcialmente deslocado pro seu tronco. Tem uma aqui em cima também, no caso da minha. E outra dica é usar um bastão. Só assim você divide o peso entre as suas pernas e as suas mãos. Essa é a vista de momento, mas ela vai melhorar muito ainda. A subida é desafiadora, tá? Tem uns trechos de rocha também. Mas nada que seja impossível. Ah, que eu achei uma brecha. Vou por aqui mesmo. Ai, pronto. Só vou ter que espantar dois urubus dali. Ah, te manda! Achando todo. Pronto. Os urubus se mandaram. Estamos no topo. Vamos aqui, velho. É só ficar tirando foto bem ali, ó. Aqui onde eu tô é um pouquinho mais pro alto. Essa rocha que a gente tá vendo aqui faz parte desse grande maciço que foi expelida por um vulcão. Tem várias rochas que se abrem como plataformas. Há muitos anos essa área foi utilizada pra agricultura, mas ela nunca teve um acesso, assim, uma estrada. Só que reconhecendo a importância natural aqui da Lagoinha do Leste é que foi criado, então, o Parque Municipal. É proibido você fazer qualquer tipo de construção. Então tudo isso dá pra quem tá aqui uma sensação de isolamento. Você não vê nenhuma outra cidade por aqui. Só vê uma ilha lá. A trilha tradicional desce aqui e volta pra praia. Mas o nosso próximo objetivo, que é a Ponta da Felicidade, fica naquela direção. A gente vai seguir pra lá. Tá, se você quer fazer essa versão da trilha, talvez você vai estar cansado demais. Tá, então eu só recomendo, se você estiver bem seguro, tem muitas bifurcações aqui. Ó uma aranha aqui. Essa daqui não é venenosa, não. Só uma licencinha aqui, meu bem. Aí, pronto. Olha lá, reconstrói tudo. Pronto, me livrei das florestas. Aqui está. Vamos descer. Que coisa bonita. Nós fazemos uns desenhos bem curiosos e bem bonitos, né? Pronto. Deu de ir atrás de pedrinha. Vamos pegar nossa trilha de volta. É hora do último objetivo. Última pernada. Subir aqui pelo morro, sei lá que nome que tem esse morro aqui, e cair no Pântano do Sul. Vamos lá. Rapaz, cansou. Essa subida é pesada, tá? Subida para o Pântano do Sul. Mas o ponto positivo é que é lá embaixo das árvores. Chegamos. Não tenho força nem para gritar, valeu. E agora vamos ter que pegar um Uber ou ônibus para voltar lá para a Armaçona, porque eu vou sair em outro bairro aqui. Bora. Valeu, cara. Bom trabalho aí, viu? Tive uma versão longa e difícil dessa trilha, mas tem várias formas de explorar esse caminho da Lagoinha do Leste. Tem trilhas que sobem aqueles morros por vários lados. Apresentei aqui algumas dessas formas. É só você escolher aquela que mais te agrada. Na descrição desse vídeo você encontra o Tracklog, é uma forma de você se guiar sem precisar de sinal de internet, que aliás não existe aqui na trilha. Se você precisar, contrata um serviço de guia. Eles podem também contar várias histórias, que nem eu estou contando aqui, e enriquecer ainda mais o seu passeio. Se cuida nas suas aventuras e até a próxima.